Olá a todos, mídia. Estamos à espera da nossa convidada. Olá pessoal. Estamos hoje com a nossa convidada de Santo Tomé e Príncipe, Aurea Ramos. Estamos apenas à espera que ela entre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vocês conseguem ouvir-nos bem? Conseguem ver-nos bem também? Láuria? Oi. Consegues ouvir e ver bem? Consigo. Muito bem. Agora, vamos esperar o pessoal, porque às vezes eu sei que eu posso aparecer perguntada. Ok, a mídia diz que sim. Muito bem. Então, vamos logo tempo para que as pessoas entrem-nos na conversa. Então, pessoal, por favor partilhem. Partilhem ao máximo a entrevista. Vai ser muito boa. Como é que estás hoje, Áurea? Eu estou bem, graças a Deus. Acabei de comer. Acabei de comer. Ok. E como é que está? Também estou bem. Também estou bem, é. Também estou bem. Eu não almocei. Vou almoçar depois. Comeste o que já agora? Não percebi. Ah, comeste o que já agora? Calulu. Não, gostaria de ter comido calulu, mas não. Comi arroz com frango e salada. Muito bom. Cozinhaste? Oi? Ah, tu cozinhaste? Ou... Não, não. Não, não tive. Ah. Ok. Não, mas eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Eu só não cozinhei hoje. Muito bem. Pessoal, a partir da entrevista, estamos prestes a começar. Temos cá a Áurea Ramos. Vai ser uma entrevista muito boa. Então, o clima é em São Tomé. Está bom? Não percebi. O clima é em São Tomé. Está, está bom. Está muito quente. Está muito calor. Sim, calor. Mas nada que cura calor de Ciara. Que lá é bem mais quente. Olha, o Paulo pergunta se comeste salada mista. Comi salada, são dois ingredientes. Tomate e pepino. Tomate e pepino. Ok. Saudável. Sim. Porque, tipo, na salada eu tento não misturar folha com fruto. Tipo, se tu tomar tem um fruto, pepino também. Aí folha, folha, fruto, fruto. Exato. Exato, exato. E você comeu o que, Cris? Eu? Eu não. Eu fiz o jejum de manhã. Comi algumas frutas, mas ainda não sinto fome. Eu vou comer depois da entrevista. Ok. Sim, sim. Eu costumo fazer o jejum de manhã. Ok, pessoal. Estamos prestes a começar. Temos cá oito pessoas a assistir. A partir da entrevista, com os vossos amigos, para que também vejam o que vai ser dito. Vou dar só mais dois minutos, né? E podemos começar, finalmente. Sim. Mais dois minutos cheios, sim. E, assim, se tu estás em Santo Meno, é capaz de haver uma... Se houver alguma, vamos dizer, algum corte, né? Alguma palha técnica, é só esperar um pouco, não é? Bem, espero que não fale energia hoje, né? Exato. Hoje, não. Pelo menos, durante só uma hora. Exato. À vista, está o Daniel. Daniel, se puderes, partilhe o link no chat, se faz favor. Vamos já começar, querido eu. Estás pronta? Eu estou. Estás pronta, ok. Muito bem. Então, olá a todos novamente. Eu sou o Chris da Almeida. Estou cá com a Áurea Ramos, que está em Santo Meno. E vou deixar que ela faça a sua introdução. Ok. Boa tarde. Eu sou a Áurea Ramos. Áurea Pinto dos Ramos. Eu tenho 24 anos. Sou agrônoma. Estás pronta. Me formei no Estado no Ceará, na Unilab, que é uma universidade afro-brasileira. e canto também, canto, faço poesias algumas, toco violino. Mas o quê? Acho que é isso. Bastante. 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 Para casa. Eu sou muito tímida. Disseste que estudaste numa universidade afro-brasileira, foi? Sim. Então, como é que isso funciona, mais ou menos? Eu acho que eu tenho emoção, mais ou menos, de como é. É uma universidade da integração afro-brasileira. Lá vão os países de Palope e Brasil. Aí, tipo, na universidade você tem a oportunidade de conhecer, fazer amizades com pessoas de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique. Ah, também tem Timor Leste. Pessoal, estamos com uma falha técnica. Vamos estudar um segundo. Pessoal, acho que se houve uma falha técnica da parte da Áurea, ela deve voltar brevemente. Vamos só dar uns segundos. Ela chama São Tomé e sim, não dá para confiar tanto na internet, não é? Vamos só esperar um pouco para que ela volte. alguma coisa? Pessoal, Paula, se estiver aí, tu podias mandar mensagem à Aurea para ver se está tudo bem? Não sei se é a internet, se é o telemóvel… Vamos só esperar um pouco. Aguardem conosco. Obrigado. E aí, pessoal, estamos cá hoje com a Áurea Ramos. Ela está com um problema técnico. Vamos só esperar um pouco mais para que ela volte. Vou relembrar aqui. Ela está em Santo Meio, em Príncipe, onde a internet não é a mesma coisa que na Europa. E vamos só desesperar um pouco. Vamos dar mais ou menos cinco minutos. Sim. Ela já está cá. Olá. Voltaste. Voltei. Eu tive que ficar lá porque o outro estava muito quente. Não sei. Acho que é por causa do sol. Como eu coloquei na janela e ficou muito quente aí e desligou. Ah, ok. Não faz mal. Não faz mal. Eu fiquei pensando. Será que foi a internet? Já foi? Ou a energia? Já foi? Hoje a energia está colaborando no celular. A minha irmã não vai colaborar mais. Sim, mas como eu estava dizendo, aí a nossa universidade tem a pessoa de Angola, Santo Meio, Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Brasil. Claro. Aí a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas do continente e também do Timor-Leste. Aí é como se a gente já tivesse viajado para todos esses países. Exato. Muito bom. E o que achaste desta experiência? Oi? O que achaste desta experiência? Olha, foi boa. Foi boa. Acho que a única desvantagem é que você faz muitos amigos e não sei quando é que você vai poder voltar a vê-los. Só isso. Mas tirando isso, a questão de saudade e não sei o que é ótimo. Exato, exato. Percebo. Ok. E estudaste, se achaste, fizeste o curso de agrônoma, não é? Sim, agronomia. Ok. Podia explicar aos ouvintes um pouco sobre o teu curso? Ok. Agronomia. Resumidamente, é um curso que traz eficiência e aumento de produção agrícola e pecuária. contribuindo para a ajuda econômica do PIB do país. Mais ou menos, isso acho que é o melhor resumo que eu posso fazer aqui. Exato. E aí engloba tudo, né? Agrícola e pecuária e também a questão da gestão de uma fazenda, né? Exato. E o que é que te fez de fazer esse curso? Fazer este curso? Ok. Na verdade, eu não quis fazer. Não foi sempre a minha vontade de fazer. Quando era criança, eu queria ser juíza. Gostaria, igual eu estou a ir, ser juíza. E, ah, eu tenho um dom de investigar as coisas. Ótimo. Sim, mas como não tive a oportunidade, não sei, apareceu primeiro agronomia. Eu, mas aqui, antes de fazer agronomia, eu estava em São Tomé fazendo matemática. Mas aí apareceu e eu tive duas opções. Eu fazia agronomia, eu continuava com matemática. Eu achei que agronomia daria muito mais dinheiro ou muito mais oportunidade de trabalho. Mas aí, sim. E em São Tomé. Então, eu fiz agronomia e acabei me apaixonando por agronomia. Muito bom, muito bom. Qual dirias a diferença de agronomia e agricultura? Enorme. Eu uso a pergunta. Por exemplo, a diferença entre engenharia de energia ou engenharia elétrica e eletricista. Enorme. Acho que, gente, acho que na agronomia você leva em consideração não só a produção, mas a produtividade. A produtividade é você vai ter a produção sempre e constante. Como se, dependendo da época, por exemplo, jaca só dá nos primeiros três meses dos anos. Como é que você vai conseguir ter jaca no final do ano? Até porque você não é Deus, né? Porém, com agronomia a gente tem técnica, a gente aprende, porque a gente aprende a estudar a planta, a estudar o solo e a gente consegue. Não exatamente todos os dias dos anos, mas pelo menos que não falte. Muito bem, muito bem. Curso bastante interessante. E parece um curso que, para uma oportunidade, leva muitas oportunidades. E o que achas do mundo agrônomo em São Tomé-Príncipe? Olha, agronomia aqui em São Tomé-Príncipe, eu sei que a nossa área tem muitos desafios. Então, eu como mulher ainda, mas... Como profissão... Minha profissão, desafios são enormes. Mas como minha profissão, eu sei, por exemplo, a gente ainda depende muito de coisas básicas dos outros países. Hortaliças, a gente ainda depende de exportação dos outros países. E o que não deveria ser porque São Tomé tem ótimo solo. Nós temos como produzir. Porém, não sei o que se passa. Eu gostaria muito de saber. Eu gostaria muito de estar trabalhando, no momento, na minha área aqui em São Tomé. Para descobrir os porquês, dar o meu contributo, alguma coisa, para ver o porquê que nós estamos ainda tão aquém do desejado. Mas são muitos desafios. São muitos desafios. Muitos desafios, sim. Nós sabemos que São Tomé importa vários produtos alimentares, né? Do exterior. E um dos maiores é o arroz, não é? Tu vejas alguma via para que São Tomé possa cultivar o teu próprio arroz? Pessoal, acho que temos umas falhas técnicas novamente. Mas vamos só esperar um pouco mais. A Áurea está em São Tomé, Príncipe. E... Aconteceu de novo. Pessoal, esperem um pouco. A Áurea tem problemas técnicos. Como eu lhes dizia, ela está em São Tomé, Príncipe. Onde a internet não é a mesma coisa que na Europa, não é? Então, vamos só esperar um pouco. Para ver se ela volta. Temos de trabalhar com o que temos, não é? Vou mandar o link a ela. Vamos só esperar um pouco. Vamos só esperar um pouco. Ela já está cá. Olá. Para fazer celular de novo, sim. Como eu estava... Eu troquei de celular de novo. Como eu estava dizendo. Eu acho que a gente consegue. A gente consegue porque... Assim, eu... Durante cinco anos me vi no estado de Ceará. Então, no Ceará, não tinha água em abundância com o em São Tomé. Não tinha... Meio solo. Tinha declive, montanhas e não sei o quê. Tinha problemas. Problemas técnicos para a produção de arroz. Em grande escala. Mas, os agricultores, os pequenos agricultores, eles conseguiam produzir. Eles conseguiam produzir. Aí, eu me pergunto. Por que que a gente não produz? Por quê? Por que que a gente depende de China, de não sei o quê, para comer arroz durante ano todo? Se a gente tem solo. Eu sei que sim. O solo consegue produzir arroz. A gente tem água. O que é que falta? Então, eu ainda quero muito, gostaria muito de produzir arroz aqui em São Tomé. Só como experiência. Uma experiência para mostrar, para dar na cara das pessoas mesmo que estava conseguindo. Nós conseguimos. Sim. Um desses dias, eu até tive a oportunidade de estar com o ministro de agricultura no mesmo local. Aí, eu fui. Para ele, ninguém come, não conhece nada. Porque, tanto que a gente não cultivar arroz. A gente come arroz o ano todo, como tudo. Exato. Nós temos um bom solo. Temos água, não sei o quê. Mas, o que ia dificultar é o processo de transformação de arroz. Porque arroz é quando ele dá em uma cápsula. Então, para tirar a cápsula, refinar e não sei o quê, é necessário muitas máquinas. Muitas máquinas. Mas, aí eu falei. Sim, mas a gente pode produzir arroz, mas não necessariamente tem um arroz branco, um arroz fino. A gente pode produzir arroz e chegar só no nível integral. Que ele ainda vai continuar com muitas fibras e não sei o quê. Mas, ele disse que, ainda assim, é muito complicado porque o sol, o espaço Santo Mestre é montanhoso. Então, teria que ter máquinas agrupiadas para subir a montanha, não sei o quê. E arroz e depois voltar. Mas, a gente não consegue mesmo em nenhuma área que dê para fazer isso. Eu disse que, consegui, consegui. Mas, só que é muito dinheiro. É muito dinheiro que o Estado não tem possibilidade de tirar do cofre e comprar máquinas para isso. Aí, teria que ser outros países a investir em nós e não sei o quê. É complicado. Mas, eu ainda quero muito conseguir produzir arroz aqui em Santo Mestre. Bem, eu espero que consigas, não é? Seria uma mais-valia para o pessoal todo, não é? Porque, porque, arroz é bastante consumido no país, não é? Eu acho que, em quase a maioria das reflexões que nós estamos habituados, há arroz no calolo, no molho, muitas coisas. Pessoal, podem fazer perguntas aqui embaixo. Eu vou sempre perguntar à nossa convidada hoje. Temos cá uma pergunta, do Carlos Santola Nation. Ele pergunta, como poderíamos, a pessoa do governo, apostar na agronomia? Bem, acho que a gente conseguiria fazer isso, primeira coisa. Tendo a oportunidade de chegar ao governo, porque a gente não tem muito esse espaço de, o governo conseguir nos escutar, sendo que nós não temos influências nenhumas. quando o governo nos dê a possibilidade de nos comunicar com ele, aí a gente mostra para ele que o futuro do país é agricultura, é comida. O futuro do mundo é comida. Comida, saúde. Tirando essas duas coisas, ninguém vive. E mostrar para ele exemplos de regiões, de países que conseguiram desenvolver pela agricultura. Agronomia, né? Dá na mesma no sentido do resultado. Pois, a verdade, sim. Um país que consegue produzir só comida, né? Os seus alimentos, consegue controlar bastante a sua economia, não é? Também. Não depender... Tipo, nenhum país vai ser totalmente independente em tudo. Eu digo não depender no quesito de... Se China não mandar arroz passando também, nesse ano a gente morre de fome. Sim, sim. Sim, sim. É verdade, é verdade. Mas, sim, é preciso investirmos nisso. Então, neste momento, pensas que é mais difícil conseguir fazer esse projeto a partir de investidores externos, não o governo, não é? Com o governo, eu sei que... Não. Com o governo, não. Porque seria muito, muita troca. Eles iam me pedir alguma coisa em troca e tenho certeza que o que eles me pediriam em troca ia ser muito, muito grande. Então, eu não quero muito... Não vale o tempo. ...agir por parte do governo, não sei o quê. Eu gostaria muito... ...agir por parte do governo, não sei o quê. Não sei como que eu posso dizer. Eu acho que eu não sei. Exato. Sim, eu percebo. É uma pena, não é? Porque há países, por exemplo, Dubai, né? Ou mesmo a Inglaterra, onde eles sempre têm... Eles sempre apoiam os projetos dos jovens quando fazem algo que vai dar melhorias ao país. Mas nós temos o oposto. Eles no projeto, eles vão querer também pôr a mão na panela, não é? Ou pegam o meu projeto e me dizem que foi o projeto deles e eu saio com... Não sei. Bem, vamos esperar que um dia as coisas aconteçam. Pessoal, façam perguntas à Áurea. Temos cá uma, outra vez, da Santola Nation. Ele lhe pergunta... Tu acreditas que em agricultura interior... Calma aí. Tu acreditas em agricultura interior... Em espaço fechado... Ou não é uma boa aposta? Agricultura interior... Não percebi. Interior... Interior... Interior em espaço fechado. Acho que está fora de estufas. Tipo, agricultura na estufa. Tipo, produção na estufa. Sim, sim. Santola Nation. É isso que perguntas, não é? Porque ele diz que a agricultura interior é em espaço fechado. Então, eu creio que é estufa. Então, pode ser estufa não é? Se for em estufa, digo, claro, porque há alimentos que eles desenvolvem muito melhor na estufa. Por quê? Porque estufa tem ambiente controlado. Então, é tipo, planta vai estar no mar de rosas, entendeu? Não vai ter atritos externos contra ela. Então, se for estufa, acho que não tem nenhum problema. Mesmo se for dentro de casa, claro, você pode... Seria maravilhoso. Um dia, se eu for ministra da agricultura, se eu for uma lei, as pessoas plantarem uma horta dentro de casa. Você comprou a horta lá, você não vai precisar, primeira coisa. Você tem que sair a comprar, gastar dinheiro fora. Você pode ir e pegar a tua coisa e comer. Exato, sim, faz sentido. Sim, eu creio que eu queria deixar a questão dele. Ok, muito bem. E diz-me, se Santomém tivesse investidores, certamente eles estariam a olhar para um investimento onde Santomém iria produzir, Santomém e Príncipe, iriam produzir alimentos que seriam também exportados. Será que nós teríamos a capacidade de fazer isso? De exportar em grande massa? Sim? Se a gente for pela história, Santomém e Príncipe já foram o maior exportador de cacau, né? Cacau. Acho que é cacau. A gente também exporta ainda ou exportava, não sei, café, baunilha. A gente consegue, sim. Tipo, porque... Olha, agronomicamente, falando, em Santomém e Príncipe, nós temos a matéria para produzir. Entendeu? A gente só precisa de instrumentos que vão mover nossos braços. Acho que é isso. Sim, é verdade, sim. Sim, produzimos cacau, café, a cana de açúcar. Sim. Temos potencial, né? O país mesmo sendo pequeno, temos solo fértil e temos vários solos que não são utilizados, né? Acho que a gente não tem problema. A capacidade de produzir culturas que não são típicos do nosso clima. Só isso. Tirando isso, acho que a gente consegue produzir, sim. Conseguimos, não é? Ok, muito bem. Bem, vamos esperar que as coisas aconteçam no dia. É. Então, vamos ter, vamos ter, tirando o arroz, né? Também o cacau, o café e o cana de açúcar, né? Que são aqueles mais falados. Quais os outros alimentos também gostarias de escrever em Santomém para produzir-se mais? Hortaliças. Hortaliças. Como o nosso país chove muito e tomate não é muito de muita água. Então, a gente acaba produzindo pouco tomate, porque a gente não faz planos durante o ano para ter tomate durante todo o tempo. Isso também é uma coisa, um dos desafios que é... Sérgio, como é que é o nome que te dá quando você produz um alimento numa época de ano e você consegue guardar para... Até quando você voltar a produzir, acho que ele vai chamar minha dica, mas é isso. É possível. E a processamento do alimento. A gente consegue fazer isso durante... A gente poderia fazer isso com hortaliças durante o ano. Por exemplo, alho, cebola, essas coisas a gente não produz, vende fora. A gente conseguiria fazer aquilo. Não sabia sobre o alho e cebola, né? Temos aqui uma questão do Daniel. Ele pergunta... Quais são os cinco fatores de produção irregular para o fomento do setor econômico em Santo Meio Príncipe? Quais são os outros fatores de produção agrícola? Eu não diria só agrícola. Eu diria agropecuária. Que engloba agrícola e pecuária. A primeira coisa. A gente teria que dar valor ao que a gente consome muito. Que entraria banana, arroz, peixe, carne e temperos. Nenhuma dessas coisas faltam na alimentação santa. E se a gente tivesse essas coisas sempre como coisas básicas, que a gente não pudesse depender dos outros, seria ótimo. Porque o Estado ia gastar muito dinheiro, ia gastar muito pouco dinheiro em trazer para cá, ia investir em quem produz aqui. E quem produz, claro, que ia ter o seu rendimento, ia sustentar o país e ia tirar uma parte para o governo, por certeza. Então, acho que é isso. Isso, muito bem. Temos cá um comentário. O nome do Instagram é Chessboy. Ele diz, eu e meu amigo estamos a pensar em abrir um negócio de exportação de cajamanga, carambola, manga, entre outros frutos para a Europa, para consumo e como sucos também. Creio que é uma boa ideia, não é? Sim. Uma boa ideia, não é? Tu tens algum conselho para ele? Não, vê, é boa ideia, eu também já tinha pensado nisso, não nas culturas que ele falou. Eu já tinha pensado em transformar as frutas que nós temos, que nós consideramos locais. Por exemplo, já caçafu, cajamanga, que a gente não encontra facilmente em outros países. Cajamanga, não sei bem, já caçafu, sim. Aí, pegá-lo e transformar algum processado dele, um processado saudável, tipo suco. Eu não falo de néctar, eu falo de suco mesmo, porque às vezes a gente confunde néctar e suco. Eu falo de suco. E, por exemplo, geleia, geleia ou manteiga, manteiga, claro que não é saudável, mas seria muito mais saudável do que aquelas que a gente traz para cá. São boas ideias, gente, boas ideias, boas ideias. Mas, gente, temos um país cheio de talento, cheio de ideias, mas as coisas não estão a acontecer. Nós dependemos bastante da ajuda exterior, não é? O dinheiro que vem de fora, as delações que vêm de fora, não é? E, será que isso nos faz não avançar? Porque estamos a ter algo a vir de fora, não é? Então, será que isso nos faz não tentar produzir as coisas por nós mesmos? Ou será que não é bem assim? É como, tipo, se você tem que faça, então você vai ficar na zona de conforto, entendeu? Mesmo sabendo que você vai gastar mais. Então, já, tipo, se eu tenho como gastar, e vai estar tendo sempre todo ano, eu vou estar na zona de conforto. É complicado, é meio chato. Tipo, nessa questão eu não posso responder muito, porque eu ainda não sei como que funciona o lado agropolítico aqui em São Tomé. Pois. Pois, pois. Mas, sim, temos potencial, mas temos a usar o lado, não é? O Daniel pergunta, como engenheira e agrônoma, como classifica a nossa fauna e flora? Rica! Tipo, principalmente a flora é riquíssima. Tipo, uau! Tipo, riquíssima. Eu tenho o livro das plantas de São Tomé. Quando eu fui lendo ele, eu vi certas plantas que... Essa planta é riquíssima, né? Tipo, eu pensava que, tipo, foi alguém que levou lá e ligou e não sei o que, não sei o que. Mas, não. Nós somos muito ricos na flora, principalmente, porque eu estudei mais sobre flora do que a fauna. Mas, mesmo não estudando muito sobre a fauna, eu sei que, sim, nós também temos grandes espécies da fauna, animais, né? Que são proveitosas. Eu não sei se a galinha pescoço penado, ela é santonense, não sei, porque eu disse, eu não estudei sobre fauna de São Tomé. Mas, vendo, eu sei que, sim, também na fauna nós somos ricos na flora. Tipo, isso. Eu preciso dizer, já. Exato, muito bom. Temos que ir a uma questão do Santona Nation. Pessoal, façam questões à Áurea. O Carlos pergunta, tens algum profissional que te inspirou a seguir agronomia? Ou será que existe alguém que te inspira? Ou não? Assim, agronomia, agronomia eu não tenho, não tenho, assim, alguém que me inspirou a seguir. Eu tenho professores que foram meus professores no curso, que me deram motivos para continuar no curso, né? Porque já pensei muitas vezes em assistir o curso e fazer um outro, não sei o quê. Mas, sim, tem professores que me ajudaram a permanecer no curso e terminar o curso. Mas, assim, alguém fora, que eu já sabia que era agrônomo, ou engenheiro agrônomo, que eu vi, me inspirou e disse, não, eu quero ser como você. Não, não. Então, tu estás a liderar o teu caminho. Depois vão abrir outros a tu atrás, não é? Mas eu conheci agora alguns engenheiros agrônicos. Pois. Pois, pois. Temos a cara dos Chess Boys a dizer que muita fruta aqui, não sei, aqui acho que você só está na Europa, não. Mas eu disse, sim, que tem bastante fruta que vem do Brasil e não podemos fazer o mesmo. Ok. Uma questão. Então, quando tu decidiste fazer agronomia, não é? Uma questão. Estou curioso. A tua mãe, como que ela reagiu? Ou os teus familiares, eles ficaram, tipo, um pouco surpresos na agronomia? Você vai trabalhar no campo? Ou como? Como é que foi? Não, tipo, minha mãe, olha, minha mãe é muito boa. Acho que minha mãe é mais de boa do que eu. Muito. Ela é mais de boa do que eu, às vezes, né? Sim, sim. É que o meu pai também não se importou. Meu pai só não queria que eu me formasse na música, porque a música não é algo que vá trazer, honra, tipo, coisa, 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 ok? Mas, em agronomia, não. Não teve. Não, não. Ok. Então, eles sabiam o que era, né? Eu já não pensava que tu estavas aí para trabalhar no campo ali, a cultivar na lama. Não, tipo, é, acho que eu não sabia isso. É bem bom. Assim, é bom. Sim, por causa, é um curso muito interessante. Não, não é só isso. É só o que eu estive em prova. Tipo, zombam. Não é porque eles não sabem. Eles só zombam. Mesmo, não é a relação a isso. Nada de... Assim, eu percebo. Eu também, quando fiz geologia, também, também gostava de dizer que estava a estudar. Pedra, né? Mas, já. Ah, tem aqui um elogio da Ana Paula, né? A Ana Paula diz que é bastante inteligente e cheia de talento. Eu não percebi. Ui, eu li. Não, não. Há um elogio da Ana Paula. Ah! E agora, obrigada, Ana Paula. O Daniel pergunta, deixa eu meter aqui, ele questiona, quais são os fatores que podem influenciar na atividade econômica no setor agrário? Por exemplo, a monocultura, se você tem uma área que você só produz banana, banana prata, só de aquela variedade, você vai pôr muito risco em relação, por exemplo, se uma praga vier e atacar a tua área, toda, toda banana que você tem lá pode morrer. Mas, ele é diferente se na tua área você plantasse. Ah, aqui eu vou plantar a banana prata de tal variedade. Aqui eu vou plantar a banana maçã de tal variedade. Aqui eu vou plantar a banana pão de não sei o que variedade. Então, se uma praga vier e atacar a banana prata, ela não vai conseguir, com a mesma genética, atacar a banana pão, banana maçã, não sei o que. Então, você é como se você estivesse fazendo uma reserva, mas no fundo não, porque você está produzindo a mesma quantidade, mas só que diferenciar. tem, assim, a monocultura, tem também o quesito da, deixa eu ver, a monocultura, na condição do clima onde você esteja, tipo, você pode ter melhor variedade da banana do mundo que é resistente a muitas pragas e não sei o que, mas você vai para uma área que o clima não favorece, necessariamente, a condição, as condições necessárias para uma planta desenvolver, não sei o que, não sei o que. Uma planta é exatamente a banana. A variedade de tudo, por conta, não desenvolver, então você vai estar perdendo todo o dinheiro que você teve lá no final. Então, a monocultura, o clima, solo, tipo, se você tem tudo isso, tem todas as máquinas, não sei o que, e vai para lá e você não fez antes um estudo do solo para saber, não, aquele, nesse solo eu tenho tais nutrientes, tais não sei o que, que vão me facilitar, que vão me ajudar a desenvolver, me ajudar não, desenvolver, o que você vai fazer, né, assim, a crescer e a desenvolver não sei o que, também zero. Aí eu ia falar outra coisa, sim, manutenção, também tem questão de manutenção, manutenção durante, desde o processo da plantação ou da semeadura até a colheita. Acho que é essas coisas aqui. Exato, muito bem, muito bem. Sim, pessoal, se tiver mais alguma questão sobre agronomia, ela está cá para responder. Vamos também fazer outras questões, porque temos aqui pessoas, temos aqui muitos fãs, temos aqui pessoas a dizer que querem vir para cantar antes do live acadêmico, não é? E temos aqui a questão da Santola Nation. Tchau. Tchau. Tchau.